Esta iscapete é numa garrafa de meio litro, garrafa de água que eu encontrei eu enrolei uma sacola nela, enrolei bastante galho, casca de uma árvore, coloquei ela debaixo desta sombra, olha que espetáculo de sombra, nem amarrei ela, encaixei ela nesta galha aqui, pus ela direcionada ali, pus ela direcionada para este lado aqui, que ela está travada aqui nesta galha, não vou nem amarrar, não tem nem necessidade de amarrar, agora é só deixar ela quietinha aqui e vamos ver se a gente pega alguma abelha de alguma classificação neste tipo de garrafa, este aqui é um teste, lembrando que este aqui é um teste, eu nunca fiz isso e nunca vi isso no youtube, nunca vi em lugar nenhum, ninguém recomendando, garrafa de meio litro, garrafa de meio litro de água mineral, vamos ver se dá algum resultado né, a gente sempre tem que estar fazendo testes né gente, ah você nunca viu, você nunca vai fazer, eu gosto de fazer alguns testes, vamos ver o que vai acontecer na hora que eu vier aqui verificar ela, então é isso aí, está bem encaixadinha, bem travadinha aí, vamos ver aí depois o resultado dela, valeu! Tchau! 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 Tchau!